E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir aqui nesse vídeo, galera, mais um vídeo respondendo perguntas sobre dúvidas de informática que vocês mandaram pra mim, mais uma vez, aonde? No Instagram, exatamente. Então, vocês mandam perguntas lá, eu respondo aqui, como de costume, é um quadro que a galera gosta bastante, e etc, tá? Eu seleciono sempre as melhores perguntas, sendo uma delas uma descontração, etc, mas mesmo assim, vamos lá, ver o que vocês mandaram pra mim, e o Felipe, obviamente, que é o cameraman, quer dizer, hoje ele não tá como cameraman, tá com pergunta também hoje, bora, ver o que a galera mandou. Então, espero muito o seu like aí embaixo, é muito importante, se inscreve no canal também, caso você ainda não seja inscrito, e vamos lá pras perguntas, bora lá, Felipe, vamos ver o que a galera mandou aí. Placa de vídeo para edição 1080p. Placa de vídeo para edição. Um dos itens que é mais importante na edição, fora o processador, é a placa de vídeo, obviamente, tá? E um dos recursos que faz uma placa de vídeo ser interessante, né, na edição, são os seus núcleos, né, a quantidade de núcleos que uma placa de vídeo tem. Uma fabricante de placa de vídeo que faz isso muito bem, né, principalmente que tem a maior compatibilidade também, eu, sinceramente, gosto mais, é a NVIDIA, tá? Então, placas da NVIDIA, pra mim, acho mais interessante, edição, tá? Pra jogos você decide o que você faz, dependendo do preço. É, pra edição também, né? Mas se for pra escolher, placas de vídeo da NVIDIA são mais interessantes por conta dos seus Cuda Cores, tá? E pra renderizar em 1080p. Pra renderização em 1080p, no caso. Sim, é a placa de vídeo da NVIDIA, no caso. Qual placa de vídeo? Modelo. Cara, o que que tem hoje no mercado aí? RTX 2060, 3060, se você quiser investir pesado mesmo, uma RTX 3060, acho legal, né, acho muito bacana. Ah, mas Bruno, não tenho muito dinheiro, tô começando agora. Uma RTX 960 de 4GB do Aliexpress, por exemplo. A NVIDIA também tem um preço legal, né, na casa dos seus 900 reais, 1000 reais ali, né, se for de 2GB. Mas, enfim, placas da NVIDIA se dão bem melhor com a reedição de vídeo e renderização. Bora partir pra próxima pergunta. Cara, tem uma fonte real de 350W. Qual placa de vídeo ela suporta? 2GB ou 4GB? Então, o cara tem uma fonte de 350W, né, tipo, sem qualidade nenhuma, de valor de real, né, e tal. 100, 180+, sem nada, 350 solo mesmo. E ele tá perguntando se aguenta uma placa de vídeo de 2GB e de 4GB, é isso? Então, nesse caso aí, é interessante, se você tá pensando em comprar placa de vídeo, trocar a fonte, cara. Se aguenta ou não, né, ele quer saber qual... Se aguenta ou não. Qual delas? Assim, ó, placas... Placas de vídeo de entrada hoje, né, essas R7 250, placa de vídeo de entrada mesmo, GT 710... É, não, placa de... é, placa de entrada. Essas placas, elas não tão valendo a pena. Elas nunca valeram a pena por conta do preço delas. Se fosse lá, ah, 50 reais a placa de vídeo, aí beleza, aí ok, mas... É, mas, cara, não, é sério, é sério. Cara, por exemplo, olha só que loucura. Nos Estados Unidos, cara, ou em países, né, que, tipo, em dólares, países que são, tipo, sei lá, cara, que você tem um poder de compra maior, essas placas, cara, a galera quer dar essas placas. Cara, não vale a pena comprar 20 dólares, 30 dólares uma placa dessa, sabe? É muito barato. Aqui é muito super faturado. Uma plaquinha dessa aí é 300 reais. Então, qual que é o ponto que eu quero enxergar? Coloque, junte um pouco mais de dinheiro e coloque uma placa de vídeo um pouco melhor. Só que pra você poder colocar uma placa melhor, é interessante trocar a fonte. Guarda uns duzentão aí, pega uma de 500 watts, uma marca, ó, legal, manda ver. Show. É isso aí. Fechou. E aí depois você pensa em placa de vídeo. Vamos lá. Essa fonte, é. Bora. Não sei, eu vou tentar adaptar a questão aqui, né. Tá, ele... Não sei como começar. Qual placa-mãe eu compro? Eu não acredito a preço aqui. Qual placa-mãe eu compro com preço baixo? Ah, tá. No caso, ele tá perguntando... Ele não sabe de nada. Ele quer começar a montar um PC e quer... É uma placa-mãe. É, assim, dois itens que é interessante iniciar a montagem é a placa-mãe e o processador. Até porque esses dois vão ser a base do teu PC. Depois você começa a colocar a memória RAM, começa a colocar a placa de vídeo, fonte e tudo mais. Mas esses dois são a base ali pra você definir o resto da configuração. É... Assim, depende muito da tua demanda, né. É interessante que você olhe algumas coisas, se você tiver, tipo, dinheiro mesmo, tiver uma sobra de orçamento legal, olhar um Core 5 aí de décima geração, décima primeira. Aí você pega um Core 5 de décima, décima primeira geração, que são os mais atuais, vê qual que é a placa-mãe que é compatível com eles e é isso, tá. Aí, memória RAM, você vê qual que é a placa-mãe que é compatível ali, né, ou o processador também. E basicamente é isso. Aí você vai definindo placa de vídeo, ver testes pra você ver a placa que seria interessante pra você, né. Ter algumas sugestões de placas aqui no nosso canal e etc. Aí você vai acompanhando esse mundo e ver o que vai mais encaixando, tá. Mas é primeiramente interessante definir pelo processador, depois placa-mãe, né. Até porque o processador, se ele for muito avançado, tiver muitos núcleos e pedir muita demanda em energia, você vai ter que ter uma placa-mãe um pouco mais robusta. Se não, pode pegar uma placa-mãe mais de entrada, mas que combine com o processador. Depois, memória RAM e tudo mais. Aí é isso. Processador, placa-mãe, memória RAM e o resto. É, mas eu acredito ainda que primeiramente, como ele falou que não conhece, né, em relação a o que, que... como é que você especificar o prazer que ele quer, né. Exatamente, exatamente. Tipo, é pra que eu... é. Isso eu acho que é a pergunta certa, né. Dizem que tem... Dizem que as respostas tem que ter pergunta certa pra elas. Então tá aí, cara. Por que que você quer? Qual que é o teu intuito? Jogar, ou sei lá, trabalhar, ou só dar vídeo no computador e colocar em um sistema? Né. Tem muitas, muitas variantes aí, tá. E ó, só aí pra vocês. Pra quem quiser aprender montagem, o nosso curso está na descrição. É sério, tá. Tá com 15% de desconto, Primavera 15 é o cupom. E você vai aprender do zero. Aí, se as pessoas não sabem, pode fazer o nosso curso, que é certeza que vai sair montando o computador, tá. É nóis, bora. Essa é boa, hein. Vamos lá. Qual compensa mais, Kit Xeon ou Atom 3000G? Boa pergunta essa, hein. Ó, pergunta custo-benefício isso daqui. Qual que compensa mais, um Kit Xeon ou um Atom 3000G? Que no caso... Cadê ele aqui? Não tá aqui. Ela tá aqui, ó. O Kit Xeon a gente já conhece, mas ele não especificou qual que é, né. Se é o X39, X99, qual o processador que é. Mas vamos colocar aqui um X99 com 2620V3, que é o mais de entrada ali, né. R$100,00 mais ou menos, o processador. Cara, depende bastante. Se você quiser alta performance gastando pouco, vai de Xeon e compra uma placa de vídeo. Se você quer uma baixa performance, mas quer uma coisa mais atual e quer economizar um pouco mais, Atom 3000G, tá. Até porque ele já tem a placa de vídeo integrada. Então é isso, tá. Essas duas matas já se perguntam aí tranquilamente. Esse é o argumento. Vamos lá. Jogar com APU pode estragar o computador? A minha, no caso, é o 510400 com o HD630. Então ele tá perguntando se jogar com os gráficos integrados danifica o PC? Não. É, se estraga. Logicamente não. Até porque ele foi feito pra usar. É claro que defeito, tudo pode ter defeito, né. Mas não é pra ter defeito. Até porque foi feito pra usar, mais uma vez, né. E como é uma placa de vídeo que é, entre aspas, fraca, né. A placa de vídeo de dentro do processador, né. Principalmente Intel. É facilmente atingível o 100%. Ou seja, geralmente ela já tá em 100% de carga quase toda hora. Principalmente quando você tá jogando. E não é pra dar defeito, tá. Principalmente também quando tiver em período de garantia. Se tiver, só acionar e tal, etc. E é isso aí. Então, vamos partir pra próxima pergunta. O Ryzen 7 5800X, ele tá falando que o watercooler dele de 360mm não tá segurando. E ele quer fazer o undervolt. É isso? Como esfriar sem undervolt. Sem undervolt. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Sendo que o watercooler de 360 não segura. Ele quer esfriar sem undervolt. Ok. Tá meio errado isso, eu acho. Sabe por quê? Porque, ó, dá uma olhada aí no teu watercooler. Isso é sério. Pode ser muito simples. Porque a gente tem aqui em testes, Ryzen 9 5950X. Tem 16 núcleos. O negócio aqui é pauleira mesmo. E tá com o watercooler tranquilo de 240mm. Bem sossegado. Fica ali nos seus 60, 70 graus no máximo ali. E é isso. Não passa disso. Mas agora, depende também o quanto ele quer esfriar, né. Vai que ele quer deixar lá em 30 graus. Aí é loucura, né. Porque não vai dar. Mas enfim. A categoria desse processador é bem alta, né. Até porque ele tem mais núcleos e tudo mais. Mas enfim. Dá uma olhada. Pode parecer loucura. Mas dá uma olhada nos encaixes do watercooler e vê se a bomba também tá funcionando. Porque eu já tive watercoolers aqui que a bomba parou de funcionar. É sério. A bomba ligava ali e parou de funcionar. Então assim. Dá uma olhada nisso que pode resolver teu problema. Ou não. Mas enfim. Pode ser isso. Porque senão se solta um undervolt vai funcionar. É. Só que daí é. Ele vai abaixar a voltagem do processador pra não ter tanta temperatura, né. Mas mesmo assim. Não faz sentido. É. Tipo assim. Alguma coisa. Se um watercooler de 360mm não resolveu, o que que vai resolver? Um watercooler custom? Não. Tipo assim. É uma coisa. Ou o watercooler é muito ruim. Ou você encaixou meio errado. Ou ele tá meio com defeito. Dá uma olhada nisso. Que é importante. Enfim. Vamos lá. Partir pra próxima pergunta. Você nunca me responde. Essa é a pergunta? É. Você nunca me responde. Triste. Eu respondi agora. Respondi agora. Na realidade é difícil, né galera. Não tem como responder todo mundo. Não tem gente que me cobra nos comentários. Nossa. Eu mando mensagem há 10 anos aqui. E você não me responde e tal. Cara. Não tem como responder todo mundo. É impossível. Humanamente. A não ser eu contrate 30 pessoas aqui. Aí eu consigo responder. Não. Não sou eu. Vai ser as pessoas que vão te responder. Mas eu não tenho como, cara. Não tenho como. Impossível. Mas eu te respondi agora. É nóis. Vamos lá. Se tiver um pilo da placa-man X99 torto, ela ainda funciona? No soquete, no caso, né. Eu acho. Sim. Processador. Cara, tem alguns pinos ali que se você entortar, não vai dar ruim. Mas eu não estou recomendando você fazer isso, né. O cara vai lá, vai indo para cá e entortar. Não, né. Mas não vai dar. Hã? Se não entortar, pode não dar ruim. Quanto pode, dá ruim. É. Quanto pode dar ruim. Exatamente. Alguns podem não dar ruim. Para ter o contato ali apenas, né. Tem ali os pinos. Mas a maioria é muito essencial. Então, assim. Com certeza. Com certeza não. Pode dar ruim, mas também pode não dar ruim. Depende do pino. Mas você não vai querer saber. Você não vai querer saber. Não vai querer querer saber. Então, assim. Depende do entortamento. Depende do pino, né. Mas, enfim. Obviamente que... Eu já... Ó. Olha só. Eu comprei um Ryzen no AliExpress. Tem três pinos faltando aqui. E aí? Eu não sei o que fazer, cara. Porque eu... Minha placa mãe não chegou ainda. Quero testar e tal. Falei, quer saber? Manda para mim aí. Vou testar. E aí chegou o processador. E ficou 100%. Não teve avalia nenhuma. Renunciou de boa. Jogou. É. Rodou jogos de boa. Tranquilo. Então, assim. Depende bastante da pinagem ali que for. Mas, enfim. Eu não recomendo você quebrar alguma coisa para ver. Se vai... Vai dar bom ou não. Então, é isso. Bora lá. Gabinete influencia na refrigeração? Sim. Com certeza. Gabinete influenciando na refrigeração. Os fãs que você coloca. Aonde você mora. A... Water cooler ou air cooler que você coloca no processador também. Tudo isso influencia até onde está colocado o teu PC. Se o teu PC está no gabinete fechado ali. Embaixo de uma mesa. Num mato grosso. Um calor de 50 graus. Vai influenciar. Então, assim. Tudo influencia. Tudo. Principalmente também o gabinete. Até porque é ali que estão armazenadas as peças. Se não tiver um fluxo de ar legal. Não vai... Não vai... É... Ficar mais fresco ali dentro. Vai ficar mais... Com uma temperatura elevada. E é isso. E não é legal você trabalhar com temperaturas altas em PC. Isso é um fato. Até em questão de você poder colocar mais fãs e tudo mais. Sim, é. É. Depende bastante. Sim. E quanto mais fãs e bem posicionadas. Melhor. Os preços vão normalizar em 2022? E aí, Felipe. Vão ou não vão? Ah, duvido. Eu acho... Olha, eu acho difícil. Eu sou otimista. Eu sou... Ó, galera. Eu sou uma pessoa otimista. Eu tenho uma parte minha que diz que vai melhorar os preços. E tem uma parte minha que diz que vai continuar a mesma coisa. O Felipe tá me olhando com uma cara tipo assim... Bruno, vai piorar. Ele tá com uma cara exatamente assim pra mim. Eu tô tentando ser realista, né, cara? É. Assim, depois de... Depois de a gente passar esse período de, entre aspas, crise... A gente sabe que tá acontecendo tudo aí. Eu não vou falar pra... Né? Mas, enfim. Depois que passar isso daí, provavelmente acalme um pouco a poeira aí. Baixa um pouco a poeira. Mas até lá, eu acho que vai continuar a mesma coisa aí de preço louco. Ah, outra coisa. Eu não sei se vocês viram, galera. Aqui, ó. Notícia pra vocês. Bitcoin. Você viu isso aí, Felipe? Bitcoin. Foi banido na China. Então, olha só. Será? Rx 570 por quinhentão de novo aí? 300 reais? Será? Isso. A China vão ter que vender. Será? Tem que se desfazer na placa, cara. Vamos lá, usando um computador com 30 placas de vídeo. É, exatamente. Tem que se desfazer, cara. Vai acumular. Não foi só o Bitcoin, não. Mineração de qualquer tipo de Bitcoin. Ah, Litecoin lá. O Ethereum e tal. Essas coisas, né? Tudo. Então, é isso daí, galera. Realmente, o Bitcoin é uma das coisas que mais fez inflacionar preços de placa de vídeo. E é isso. Fechou. Tem mais coisa? Tem. Ah, bora lá. Mais uma, então. Seu curso ensina somente sobre montagem ou tem algo a mais? Tipo, ensinar a mexer? Não sei. Ah, é que na realidade o Instagram não deixa pegar a pergunta inteira. Mas, enfim. Sim, nosso curso, na realidade, a montagem é apenas um módulo. Tem vários. Tem seis módulos e tem mais três bônus. Cara, são nove módulos no total o curso. Mostrando um pouco as peças, um pouco de introdução, falando sobre guia de compras, onde você pode comprar, a montagem em si, como você pode trocar peça avulsa. Tem muita coisa. Mas, assim, não precisa comprar, tá? Mas dá uma olhada nos módulos. Vou deixar o link do curso na descrição. Dá uma olhada lá. Clica aí. Dá uma olhada nos módulos. Lê com bastante atenção lá. Vê o que o curso, de fato, entrega para vocês. E, com certeza, o conteúdo não vai decepcionar. E, mais uma vez, 15%. Primavera15, cupom, desconto, para vocês poderem entrar. Um ano de acesso. E também teve atualizações recentes. E também vai ter atualizações se vocês acabarem comprando, tá? Nesse um ano. Então, é isso aí. Tem mais coisa? Não. Então, é isso aí, galera. Qualquer dúvida, os comentários estão disponíveis para vocês aí embaixo. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço. E até lá. Valeu.